Opa, e aí, beleza? Bom, essa semana a gente vai desenvolver uma aplicação, de novo, um joguinho, na verdade um joguinho super simples, você vai ver, não tem animação, nada de muito sofisticado, mas é uma necessidade da vida real. De fim de semana eu sou voluntário ajudando um grupo de crianças no Clube de Desbravadores, e lá eles têm que estudar uma porção de assuntos, e um dos assuntos que tem um grupo de crianças lá estudando agora são cetáceos, e eles precisam aprender a reconhecer os cetáceos. Então a gente vai fazer um joguinho com várias imagens de cetáceos, aparecem os nomes embaixo, e eles têm que clicar para ir tentando acertar qual é o nome relacionado à imagem, que é o jeito mais fácil de você decorar aquilo, porque realmente não é simples. Bom, eu separei aqui várias imagens de cetáceos, olha aí, aqui tem três imagens de cada um dos cetáceos, então vai do zero aqui, até o dois sempre, tá vendo? E de vários animais diferentes. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso aqui num array JavaScript. Então a gente vai fazer desse jeito. bom, como todos eles têm 0, 1 e 2, 0, 1 e 2, 0, 1 e 2, então não faz o menor sentido que eu precise ter essa informação no array três vezes. Eu vou ter só o nome do animal, que é o nome da imagem, e aí para cada animal, para cada imagem eu sei que tem um 0, 1 e 2, e vou fazer o código gerar isso. Então a gente vai fazer assim, acho que é melhor assim. Opa, besteira aqui, aí. Não, não é assim que faz? Vou fazer de outro jeito que é mais fácil. muito bom. Vamos tirar esses zeros dali e o .jpg. Desse jeito, muito bom. vamos lá. assim. aí tá a lista de animais, muito bem. Bom, o nome aqui eu vou precisar sempre substituir o underline por um espaço. Então eu vou criar uma função chamada nome, que recebe um animal. e retorna o animal.replace.replace.underlines por espaços e o resto eu acho que tá certo. vou fazer um teste. vou fazer um teste. nome baleia piloto tá lá. ok. ok. funcionou certinho do jeito que eu queria. muito bem. vamos então escrever agora HTML, que é o que mais me interessa. deixa eu escolher um qualquer lá. baleia azul. baleia azul zero. baleia azul zero. baleia azul zero. acho que tá errado. muito bem. tá aí. essa baleia não é para aparecer com esse tamanho todo, então a gente vai aqui. escrever CSS. essa baleia não é para aparecer com esse tamanho todo, então a gente vai ver com esse tamanho todo, então a gente vai ver com esse tamanho todo. então é isso aí, o animal vai aparecer aqui, e se o cidadão estiver usando. um celular, não está exatamente como eu queria não. por que não? um celular. Às vezes, um CSS Reset ajuda, né? Não coloquei, agora fico sofrendo aqui. Tá aí. Desse jeito. Então, já consegui colocar a imagem da baleia aqui. O passo seguinte é colocar os botões. Vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso agora. Ah, sim. E agora um pouquinho de CSS para eles também. DisplayBlock. Vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso agora. Acho que está muito alto, né? Muito bom, tem que caber com alguma folga, a gente tem que prever os diversos tamanhos de tela, mas acho que está bom aqui, né? A gente vai ter problema no celular com a largura, então vamos fazer assim, vamos transformar isso aqui no max, não, só aumentar mesmo, não faz sentido, assim, e aqui vamos colocar um max width, e aí sim de uma largura em pixels que seja razoável, tem, muito bom. Então, border radius de 5 pixels, vou aumentar essa borda aqui. Tá aí, muito bem, então já tenho aqui a interface pronta, a gente pode refinar essa interface para ficar mais bonita e tal, mas isso, trocar essa fonte, claro, mas isso foge um pouco do que interessa para a gente fazer agora, né? No próximo vídeo a gente vai começar a escrever JavaScript, que é onde as coisas são realmente interessantes, que é o que eu acho que você está interessado em ver, beleza? Então é isso aí, não perca o vídeo de amanhã. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!